Coladinho Quando eu levanto, eu levanto torcendo Igual o surf, né? Let's go surf, é isso? Vai surfar? Veja essa parada? Vai surfando, ó Eu tava aqui Né? Let's go surf Já abriu Vai botar lá na perna Vai lá, Michael Aí, ó Pode deixar Você desceria de novo? Ou não? Você ia finalizar em pé? Aqui o Michael pode fazer é o tripé Se ele quiser Pode vir pra cá, ó Torce, mano Torce o joelho Aqui não dá Não tá prendendo meu pé lá Não, mas... No caso aqui É isso Pode jogar essa perna aqui, ó Boa